No hospital municipal, comoção. O caixão com o corpo de Renan Padilha dos Santos foi levado para o IML de Patos de Minas às 11h30 da noite. O tio da vítima foi quem tomou as providências depois da notícia da morte. Estava na igreja, né? A gente costuma vir todos os domingos na igreja evangélica e a gente estava ali no culto e de repente um amigo dele chegou lá dando recado, chamou lá dentro e o presbítero Célio, né, não sabia que ele era meu sobrinho. Então aí eu vi aquele desespero do rapaz lá de fora, então eu saí lá para perguntar o que era. Aí foi, não, mataram o filho Mazinho. Então a mãe dele estava na igreja com os três pequenos e ele estava no carnaval. Aí a gente desceu para cá. Cheguei aqui e infelizmente eu conversei com o policial, a médica, né, ela falou que felizmente ele já estava lá morto, já chegou aqui morto, né. Segundo o tio, foram seis facadas desferidas. Uma atingiu o coração. A justiça do ser humano aqui na Terra pode falhar, porque é ser humano, né, mas a justiça de Deus nunca falha, né. Um dia mais cedo ou mais tarde ele vai pagar o preço, né, diante de Deus, né, porque sempre vai ter um juiz final. E o juiz final, ele vai ter uma surpresa, né, diante de Deus. Quem tira a vida e dá a vida é Jesus. A outra vítima, Marcos Vinícius Viana, de 19 anos, permanece internado aqui no Hospital Municipal de Rio Paranaíba. Ele aguarda uma vaga em Patos de Minas, para onde será transferido. Ele foi atingido com três facadas no abdômen. A mãe do rapaz estava bastante abalada. Foi assim, que chegou, esse negócio de encarnar, empurrar, que empurrou um e tal, ele encostou, acho que apelou aí, o carinho já veio com um pau em cima e tal, Aí o outro menino entrou no meio, aí quando já foi ver, já veio com faca, não sei lá, já veio armado com as facas. Ele falou que se soubesse, estava armado com faca, ele tinha deixado para lá, né. Meu menino mesmo disse que ganhou umas facadas, ele queria atrás dele, porque ele saiu correndo. O crime aconteceu por volta das oito da noite, no circuito do Carnaval de Rua da cidade. Houve um desatendimento entre o autor, o Dorinato Júnior, conhecido por Juninho, e as duas vítimas, o Marco Vinícius e o Renan. Houve uma troca de agressões, atrito verbal e outras coisas. O autor saiu do local, certamente foi buscar uma arma, uma faca, voltou lá, encontrou as duas vítimas e já passou a esfaqueá-las. Depois do homicídio e da tentativa, a polícia militar fez rastreamento na zona rural do município. Nós iniciamos o rastreamento logo após, eu acabei de chegar aqui agora, eu fui lá na fazenda onde os pais deles residem. Ele não estava lá, o pai dele até flanqueou nessa entrada lá na casa e falou que já sabia do fato, mas como é um direito, ele não quis falar para a gente onde poderia estar o filho. O que ele falou, adiantou, é que vai apresentar ele posteriormente na delegacia de polícia. Mas nós temos viaturas lá nos locais, ainda na zona rural, tentando achar o autor e apresentar ele à justiça. O carnaval de Rio Paranaíba é realizado na rua e o formato do circuito dificulta o trabalho preventivo da polícia. O carnaval de rua é tradicional, geralmente o carnaval de rua é mais charmoso, o pessoal gosta mais, mas tem esse defeito, porque é aberto ao público, realmente as pessoas têm acesso por vários locais, por várias ruas. Dificulta um pouco o nosso trabalho mesmo, porque não tem como a gente estar ali monitorando todas as entradas e saídas do local. Dificulta um pouco o nosso trabalho mesmo.